Infelizmente vai ser a lei do mais forte, eu não gosto disso de jeito nenhum, acho que todo mundo tem que ser igual, mas infelizmente, pelo que eu estou vendo, vai ter que ser a lei do mais forte, aí dá problema. Detento é morto em Alfenas, o delegado da cidade falou sobre o caso com o Enuar. A polícia civil de Alfenas foi informada sobre um homicídio, um detento do preso de Alfenas na tarde de ontem, foi instalado o procedimento, estamos averiguando as informações. Estamos ouvindo os agentes prisionais, as testemunhas e um suposto autor, possivelmente daremos as informações. Você está vendo aí, lotado, né? Essa imagem aí faz tempo, mas está desse jeito, mesmo jeito, né? Essa imagem é o presídio lotado, olha lá, olha aí, está aí assim direto, pode fazer em 2030.